Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada. Sorriso no rosto, vocês já sabem. É dia de Atlético, estava morrendo de saudade. Nos últimos 27 dias, se eu não me engano, apenas dois jogos do Furacão e foram dois jogos nada agradáveis, né? Jogo contra o Fortaleza e jogo também contra o Esportivo Ameliano, mas beleza, o que tinha que ficar pra trás acabou ficando. O Atlético vem de uma sequência nada positiva, mas eu acho que as coisas elas acontecem no tempo que tem que acontecer. Acho que a gente vai pegar esses três jogos pra se organizar, pra entender o que a gente estava fazendo de errado e principalmente pra olhar o cenário como um tudo, tentar melhorar pra que nessa sequência agora de jogos seja a melhor versão possível do Atlético. Mas pra gente ir em busca dessa melhor versão, eu acho que é inegociável, é irremediável a gente pegar esse jogo contra o Criciúma e a gente ganhar esse jogo contra o Criciúma. Quando eu trago aqui pra vocês que o jogo contra o Criciúma é uma final de Copa do Mundo, eu acho que influencia muito mais do que a tabela, mas influencia no psicológico, influencia na confiança dos jogadores, influencia no crédito que esse time tem, na credibilidade que esse time tem. Então pensando em manter um bom ambiente, pensando em manter uma boa temporada, pensando em ainda chegar longe nas competições, eu acho que esse jogo contra o Criciúma é fundamental. Porque eu acho que uma ruptura nesse momento, seja do trabalho do treinador, ou seja de tudo que o treinador vem fazendo, pode ser uma solução? Pode, mas é um risco muito grande. Então vamos acreditar em quem tá no clube, vamos acreditar nesse elenco, vamos acreditar no trabalho do Cuca, vamos acreditar no projeto atlético, em todo o planejamento que foi feito. E eu sei que escutar isso agora parece até um pouco bobo, mas no final das contas, é assim, é acreditar no trabalho que é feito no dia a dia do clube. Se o trabalho não der resultado, a gente vai voltar a cobrar. Se o trabalho não der resultado, a gente vai voltar a vir aqui, dar cara a tapa e falar, cara, as coisas não tão funcionando. Mas a partir do momento que a gente já, assim, cobrou todo mundo e que a gente teve um grande intervalo de preparação pra esse jogo contra a equipe do Criciúma, é acreditar um pouco também, sabe? É entender que vai ser um jogo difícil, um jogo num contexto onde o Atlético vem tendo muita dificuldade, que é esse contexto ataque contra a defesa, né? Um contexto onde o Atlético costuma jogar contra defesas fechadas, mas não significa que o fato da gente ter ficado 15 dias sem treino lá, por causa das chuvas do Rio Grande do Sul, 15 dias sem jogo, só treinando, e não ter voltado bem, que agora a gente também não vai voltar da melhor maneira possível, que a gente não vai voltar na melhor dinâmica possível. Eu sempre opto em olhar com uma perspectiva mais confiante, sabe? Eu acho que o Atlético, volto a dizer, tem uma estrutura muito boa, o Atlético tem um treinador vencedor, o Atlético tem um elenco com boas armas, então não acreditar no Atlético nesse momento é se dar por vencido. E eu só vou me dar por vencido quando o Atlético não tiver mais possibilidade nenhuma na temporada. Concordo com vocês que a temporada do Atlético virou uma verdadeira bagunça com confrontos que a gente não precisaria ter ali, principalmente os confrontos na Copa Sul-Americana, com jogos que vão ser muito mais difíceis que a gente imaginava, como os confrontos contra o Ipiranga, mas eu acho que se tem algum campeonato que existe, o mínimo de estabilidade para o Atlético ainda na temporada como um todo é o Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Brasileiro que vem sendo o principal alvo de discursos confiantes por parte do clube, né? Ah, o Atlético vai chegar longe do Brasileiro? O Atlético vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? No final das contas a gente vai entender se o clube se empolgou ou não, mas pode ser uma possibilidade diferente do que a gente vem se acostumando nas últimas temporadas, que é quando o Atlético compete por título via Copas. E o fato das Copas terem ido para um cenário muito mais complicado, a impressão que dá é que o Campeonato Brasileiro surge nesse momento como a competição do Atlético na temporada, a principal frente do Atlético na temporada, e uma vitória contra o Criciúma é naturalmente voltar para o G4, e depois você tem, querendo ou não, confronto direto na parte de cima da tabela contra o Flamengo, então você pode sair dessa semana muito bem, né? Se você ganha de Criciúma, se você ganha de Flamengo, soma seis pontos, tem 19 ali no total, num ponto breve do campeonato, né? Num momento ainda muito inicial da competição. Acho que as coisas podem voltar ao normal, e é o que eu acredito, que o normal do Atlético não é sair perdendo para Danube, o normal do Atlético não é sair perdendo para Meliano, o normal do Atlético não é sofrer nesses jogos que, na teoria, são jogos extremamente acessíveis. Para mim, o normal do Atlético foi o que a gente viu contra o Palmeiras, foi o que a gente viu contra o Inter, foi o que a gente viu contra o Vasco, foi o que a gente viu contra o Cuiabá. Um time que tem algumas dificuldades, um time que tem algumas limitações, mas um time competitivo e um time que, mais do que isso, sabe se impor, sabe ganhar jogos, tem personalidade e tem futebol. Eu quero que esse jogo contra o Criciúma seja uma vitória de qualquer forma. Eu quero que esse jogo contra o Criciúma seja um jogo, assim, que o Atlético ganhe de meio a zero. Mas se o Atlético ganhar apresentando um bom futebol, eu acho que ele vai deixar ainda mais claro para o torcedor o seguinte, esse sou eu, o Atlético Paranaense e esse time aqui. Não é o que você viu nos últimos três jogos, porque essa versão que a gente viu nos últimos três jogos é muito decepcionante. A gente entende que o Atlético vai oscilar na temporada. A gente entende que o Atlético não vai manter o mesmo nível na temporada. Mas o que a gente viu nos últimos três jogos foi extremamente decepcionante, extremamente frustrante. Então, é uma oportunidade de se recuperar, é uma oportunidade de recuperar o mental, a confiança dessa equipe. E para isso, agora vamos falar um pouquinho sobre campo e bola. Lembrando que o jogo e todas as odds você encontra lá na KPO Brasil, a melhor casa de apostas, se divirta, faça a sua aposta, divida aqui com a gente a sua aposta. Ah, vou apostar em um a zero Atlético, vou apostar em dois a zero Atlético, vou dar uma estrela. Se divirta e, óbvio, não comprometa dinheiro que não é seu. E lembrando que com o código 3 pontos você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito para você se divertir com muito mais tranquilidade, beleza? Falando um pouquinho sobre o time agora. Léo Link no gol, não tem muito mistério. A gente sabe que o Bento está com a seleção brasileira, daqui a pouco, inclusive, está começando em Brasil e Estados Unidos. E, no final das contas, ali, o desafio de substituir o Bento é sempre um combustível para o Léo. Léo e Bento são muito amigos, mas a tranquilidade de um goleiro de muita qualidade, que é o Léo Link, a gente sabe que vai ser um jogo que o Criciúma vai ter menos a bola, que o Criciúma vai atacar menos. Então, nas chances que o Criciúma tiver, o Léo precisa intervir da melhor maneira. Existe uma dúvida na defesa, se o Atlético vai com três zagueiros, um esquema que foi treinado ao longo da semana, ou se o Atlético usa a linha de quatro. Obviamente, como eu falei, se o Atlético tiver apenas dois zagueiros, eu acho que os laterais vão continuar tendo liberdade. Por quê? Pelo fato do Criciúma atacar pouco. Eu acho que vai ser um ataque contra a defesa. Então, acho que de qualquer maneira, Godoy e Esquivel vão ter essa liberdade para chegar à frente. E mais do que isso, eles precisam ter essa liberdade para chegar à frente, eles precisam ter essa liberdade para serem peças que compõem esse sistema ofensivo do Atlético. E a partir do momento que você entende que você vai ter três zagueiros, Gamarra, Thiago e o Kaique, com dois zagueiros, Thiago e o Kaique. Rocha, o Gamarra, acho que daria um pouquinho mais de segurança para controlar as transições do Criciúma, que são transições sempre muito fortes. Mas, beleza, é um intento também que a gente precisa de gol, que a gente precisa de volume ofensivo. Então, tirar uma pecinha de um esquema de três zagueiros e botar mais à frente é interessante. No avolante, é Eric ao lado de Fernandinho. Fernandinho volta depois de alguns jogos fora, por estar lá no curso que ele vem se especializando para ser um gestor de futebol. Então, estava lá no curso da FIFA e agora volta para ajudar o Atlético. Vai ser muito importante pensando no conceito de organizar o Atlético. A gente vai ter um vídeo todo sobre o Fernandinho. Mas, assim, se tem uma grande notícia para o Atlético nesse jogo, é o retorno do Fernandinho e o Eric. Aquele esquema, né? Precisa proteger um pouquinho mais o setor, precisa correr pelo Fernandinho. E, nos momentos pontuais, aparecer na área. Porque o Eric é especialista de destrancar a defesa. Se o Atlético consegue, de alguma forma, destrancar a defesa do Criciúma cedo, eu acho que vai ser um grande mérito para a gente. E, no meio para frente, algumas dúvidas também, né? A tendência é Bruno Zappelli junto a Nicão titulares, que são duas peças muito interessantes ali na construção de jogada. Eu acho que, se aproximando, os dois vão se complementar muito. O Zappelli flutuando um pouquinho mais. O Nicão pisando na área, sendo agressivo. Acho que o Atlético, jogando com esses dois camisas 10, de perfil diferente, acaba sendo interessante para o setor criar, mas para o setor ter mais gente para finalizar as jogadas como um todo. E você pode ter também a presença do Christian. Foi um jogador que treinou com o time principal. O Christian é um jogador muito versátil, né? Então, já que a gente não tem esse ponto à esquerda, com o Ed voltando de lesão, Canobi com a seleção uruguaia. Quem sabe o Christian não pode jogar na posição que ele se destacou tanto na temporada passada, pegando essa bola da esquerda, trazendo para o meio para associar, para buscar uma finalização. Eu não comento do ataque maestriano. Eu acho que se tem algo que vem gerando expectativa no torcedor do Atlético, esse algo é o maestriano, para entregar esse poder de faro, de gol, essa capacidade de criar situações ali também, sempre muito perigoso, sempre gerando uma sensação de perigo muito grande na defesa, mas naquele esquema, né? Uma estreana de menos movimentação que o Pablo, precisa que a bola chegue até ele, precisa que ele seja colocado em condição de finalizar, porque a partir do momento que ele é colocado nessa condição de finalizar, ele não costuma decepcionar. É basicamente esse o Atlético que deve entrar em campo, conforme a gente vai confirmando as informações da escalação, a gente vai trazendo aqui para vocês, chamar atenção para alguns destaques do Criciúma, Matheusinho vem entrando bem, aquele que era do América Mineiro no time, Marquinhos Gabriel querendo ou não uma referência técnica, Bolazir uma referência técnica, dois volantes de muita pegada, o Meritão e o Barreto, Claudinho que é lateral direito, vem se apresentando em muitos momentos como um ala, mas em muitos momentos também vira lateral para o Jonathan virar um terceiro zagueiro, time chato, time de marcação muito forte, chama atenção, o Atlético precisa aproveitar as chances. Se o Atlético for eficiente, ganha e ganha com tranquilidade do Criciúma. O que nos colocou nessa crise foi a falta de conversão, foi a falta de capacidade de aproveitar as chances que o Atlético mesmo criou no final das contas, né? Acho que é isso, rapaziada. Tamo junto, heróis, forte abraço, pra cima deles.